E olha gente, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo realizam desde o começo da manhã em todo o Estado a Operação Etos que pretende aí desarticular uma célula criminosa do PCC. Dezenas de advogados que teriam envolvimento com a organização foram presos no Oeste e no Noroeste Paulista. Parte dos trabalhos está sendo feito na Delegacia Seccional de Aracatuba. E é lá que está a repórter Jéssica Tábuas ao vivo com as informações pra gente. Oi Jéssica, bom dia pra você. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Nós estamos aqui em frente à Delegacia Seccional de Aracatuba realmente acompanhando toda a movimentação dessa operação que começou na cidade de Presidente Prudente e tem o apoio da Polícia Civil aqui da cidade. Bom, as informações, Casa Grande, que nós temos até o momento é que o caso começou a ser investigado pela polícia há um ano e meio e está acontecendo no Estado todo. Até agora teve cerca de 50 mandados de busca e apreensão. No interior paulista, sete advogados das cidades de Birigui, Lins, Cafelândia e Mirandópolis estão envolvidos nesse crime. Nesse momento, cinco deles, inclusive três mulheres e dois homens, estão sendo ouvidos pelos delegados aqui na Delegacia. Junto com eles, vários materiais também foram apreendidos pela polícia para investigação, como computadores, celulares, documentos e processos. Segundo informações que nós acabamos de obter por um promotor do caso, esses cinco suspeitos que estão sendo ouvidos agora vão ficar presos por cinco dias temporariamente. Isso é uma decisão a princípio, né? Bom, já as informações que nós temos de Presidente Prudente é que na região de lá foram nove presos até agora, sendo seis deles da cidade. Além desses, mais um foi preso em Pirapózinho, um em Estrela do Norte, inclusive em flagrante, porque ele estava com uma arma sem registro, e mais um em Presidente Wenceslau. A rua da Delegacia de lá, Casa Grande, inclusive, está toda interditada, segundo informações que a gente tem, para realmente receber esses presos. A gente continua por aqui ainda acompanhando essa investigação. Eu peço para a gente continuar aqui comigo para eu passar mais algumas informações para você aí de casa. Ela comentou no começo da participação dela que a investigação começou na região de Prudente. Por quê? Porque lá estão concentrados os dois presídios de segurança máxima que nós temos aqui no Estado de São Paulo, que é o de Presidente Wenceslau, a P2, e também o de segurança máxima, o RDD, de Presidente Bernardes. O que acontecia? Esses advogados tinham ligação com esses presos, né? São 14 aí pessoas que seriam os líderes da facção que estariam dentro dos presídios e acabavam aí trazendo informações via advogados para o lado de fora. Então eles teriam todo esse envolvimento. Uma outra informação interessante, Jéssica, que a Polícia Civil passou para a gente, é em relação a uma prisão que foi feita na capital paulista. O Luiz Carlos dos Santos, ele é vice-presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Segundo as investigações apuraram, como que ele agia? Ele teria recebido R$ 130 mil para quê? Para desestabilizar a segurança pública do Estado. O que ele fazia, Jéssica? Ele fazia ali denúncias falsas para justamente tentar tumultuar toda essa questão aí, justamente para beneficiar as pessoas que são ligadas a essa facção criminosa. A Jéssica continua acompanhando toda a movimentação na seccional de Aracatuba. Tem espaço garantido, a prioridade é sua na edição de hoje, Jéssica. Qualquer novidade é só chamar que a gente te coloca aqui ao vivo, combinado? Então tá certo. Daqui a pouco a gente fala mais com a Jéssica, ou se não, obrigado pela participação até agora.